Salve, salve, salve galera, Zanilson Genos aqui na área, então galera, é o seguinte, esse daqui é a parte 3, a parte fazendo um novo local liberado, central de transporte, quem é novo aqui no canal, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo, não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, vamos lá começar então? Certo galera, você tem que achar os lugares certos e escanear, deixa eu colocar essa arma aqui, também isso aqui, isso aqui, certo? Poxa, anotação no bolso do piloto, esse daqui não tinha visto, pegue o coteiro e leve para Malon, mais longe possível daqui, deixe um lugar que não tenha ninguém e volte logo. Interessante, dá pra vir ó. E aí Tem que vir aqui ó Vivo aqui, Enquilhando esqueminha, manda acertar para o cachote VIP Márcio 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 vamos subir aqui 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 acho que eu tenho que subir aquela escada do outro lado aqui 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 ótimo cadê ah uma ta aqui pra escanear aqui não daqui não aqui na escaneada hum gostei bateria do drone ele vem pra cá ótimo não tem mais nada não e outra coisa que eu percebi aqui também galera as caixas muda de posição tá escaneei mais um opa o escaneei galerinha só pra lembrar pra vocês viu que eu consegui passar aqui ó algum de vocês não vai conseguir porque vocês tem que consertar aquela empilhadeira ali ó e pra consertar ela você vai precisar de alguns recursos quem assiste a minha live eu vim aqui a primeira vez aqui ó que vai ter aí os recursos que precisa pra você consertar ela pra poder passar ali ó pra pegar aquele caixote de genes entendeu lá vamos lá vamos ver se faltou uma caixa eu acho que faltou uma caixa porque quando eu botei sem pressa acho que faltou vamos ver se faltou uma caixa hum deixa eu ver quem é essa opa segunda caixa eu vou mexer nela já a terceira caixa não vou abrir ela não vou abrir essa daqui ó mas primeiro faltou essa caixa aqui ó deixa eu ver onde que ela tá hum tá quase lá no fimzinho vamo lá só pra gente ver vou esquecer aqui ó vou esquecer aqui ó vou ver o seguinte vou aparecer aqui deixa eu ver ela aqui ó só pra aqui ó só pra essa tá lá pro final não daqui não resta nenhum deixa eu ver aqui ó deixa eu ver aqui ó deixa eu ver aqui ó essa aqui ó se eu ver aqui ó não vai dar uma acelerada aqui ó já chega e já fala pra vocês eu achei galera aqui ó as pessoas percebem tá vendo eu tava bem aqui passei por lá nas pá de vez não peguei um cara aqui colocar aqui ó escanear eu caminhei agora vamos voltar lá para o começo lá certo vamos ver o que vai vir de bom agora primeira vez eu peguei uns recursos até bom mas não era os que eu queria né vamos ver se eu dou sorte agora aqui é certo ó tá vendo esse daqui e esse aqui eu vou abrir daqui agora vamos ver o que vai vir de bom abrir lá o que dá para ver mais de um né eu vou dobrar aqui vamos ver o que tem que ver o padre você coxa até bom galera o recurso que a gente usa no assentamento não veio bem 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 o que eu queria não porque aleatório os recursos que eu precisava mesmo galera era vergalhão para poder colocar mas tá bom tá bom mandar tudo lá para o que não deu para pegar tudo não hein eu vou deixar o que eu vou levar eu vou fazer aqui eu vou deixar eu vou levar que é raro eu vou deixar esse aqui eu vou levar que é raro esse aqui também é raro eu vou levar esse aqui ah vou colocar na moto é ótimo que tem mais fácil pegar todos os recursos é galerinha eu tô atrás na verdade desse item aqui ó vou mostrar para vocês aqui eu tô atrás desse item que é o vergalhão de ferro para mim poder fazer essa bancada aí porque é nessa bancada que eu consigo modificar o meu drone pronto galerinha deixa isso vai valer que valer um pouquinho mais importante beleza galera esse foi o vídeo espero que tenham gostado fica todos com Deus aí quem é novo canal manda aí minha amiga seja bem-vindo não esquece de dar o like e inscrever no canal e fui